Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma ferramenta muito bacana, o Unity, eu já trouxe um vídeo há um tempo atrás sobre esse app, sobre essa ferramenta e esse vídeo é uma atualização para mostrar o que saiu de novo no app e tudo mais, tem muita coisa bacana, nova e que vale a pena dar uma olhada Para você que não conhece, esse é um app, uma ferramenta que te possibilita ter acesso rapidamente aos arquivos do seu PC Ele cria um servidor local e é como se o seu PC, como se o HD do seu PC estivesse plugado no seu smartphone O acesso é instantâneo, você quer ter acesso a uma imagem, a uma música, a um arquivo que esteja no seu PC, você consegue através dessa ferramenta Ela é grátis, tem um plano pago que tem várias vantagens que valem a pena, mas na versão grátis você já consegue fazer muita coisa Então eu estou aqui com o Unity para Android e também para o Windows, lembrando também que ele funciona com o Mac OS E a grande novidade da vez é que você pode conectar o seu smartphone a vários dispositivos Por exemplo, no seu PC, no seu Mac OS, no seu Macbook, no seu iMac, no seu PC que tem jogos e assim vai Vamos dizer que você tenha dois PCs, você pode conectar o seu smartphone aos dois e aí você consegue ter acesso aos arquivos desses dois PCs É realmente bem interessante Então eu estou aqui no meu PC, por exemplo, aqui tem as músicas, podcasts e assim vai Então eu tenho um controle por aqui do que o meu smartphone vai ter acesso, vídeos, imagens e arquivos Vou vir aqui no meu Android, então por exemplo, quero ter acesso às músicas do meu PC Então tem aqui, artistas, álbuns, músicas, gêneros, podcasts, eu tenho acesso a tudo por aqui Vamos dizer que eu quero ter acesso aos vídeos, então está aqui, todos os vídeos, bem fácil o acesso Vamos dizer que eu quero ter acesso às imagens, às fotos, então mesma coisa, pictures, downloads Então eu tenho acesso por aqui também O que mais? Arquivos, arquivos no geral, Word, PowerPoint e outros tipos de arquivos Aqui de pesquisa, eu quero pesquisar um arquivo específico Então eu consigo pesquisar por aqui e fica bem fácil mesmo de achar o que você quer Então por exemplo, eu quero baixar uma imagem, eu quero ver uma imagem que está no meu PC Para poder utilizar aqui no Android Então eu tenho alguns ícones que normalmente eu baixo lá no PC para poder fazer artes para o canal e tal Então por exemplo, eu vou baixar esse ícone aqui do Android Eu cliquei nele, automaticamente ele pede para escolher um app para abrir Dá para abrir com o próprio Unity, ele tem aí um leitor de imagens Posso avançar Três pontinhos, eu posso baixar a imagem, então ele salva na galeria Exportar, eu escolho em qual local ele vai baixar E abrir eu posso abrir com outra ferramenta Então é realmente muito bacana Uma coisa legal é que aqui em músicas, podcast por exemplo, vou pegar aqui o Nerdcast Ele consegue dar um player no próprio Unity Eu não preciso exatamente baixar e escutar num player de música que eu tenha Então eu não preciso baixar as músicas, então é bem interessante Isso aqui economiza espaço no seu Android Quando você está em casa, ao invés de você deixar as músicas no seu celular Que ocupa espaço normalmente Então você escuta pelo servidor local E aí você economiza espaço no seu Android É bem interessante Bom, e esse é o site do Unity Aqui você tem a possibilidade de fazer o download da ferramenta para o seu Android E também para o seu PC, Mac, Windows Aqui como eu falei, versão free, plano grátis Plano que não precisa pagar nada Então você tem acesso local ilimitado Tá bom? E na versão paga você pode baixar os arquivos Fazer um backup de praticamente tudo que você tem E tem outras ferramentas bem legais também E o acesso remoto, vamos dizer que você esteja fora de casa Você consegue acessar os arquivos No caso no plano grátis Você só consegue acessar se você estiver na rede Wi-Fi da sua casa Tá bom? Então aqui em cima você tem um download Deixa eu clicar aqui E aí você pode baixar a ferramenta aí no seu PC Lembrando que tem que criar uma conta Para criar conta você pode criar com o Facebook ou com o Google Eu criei com o Google, é bem prático mesmo E aí lá no app para o Android você também entra com o Google E aí automaticamente a sincronização é feita Beleza? Então é isso Vou deixar o link do Unity aí na descrição Fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo